A Secretaria Estadual do Meio Ambiente vai permanecer sob comando do PCdoB. E o Lúcio Pereira, diretor do Grupo Hospitalar Conceição, assume na quinta-feira o comando da pasta. O Palácio Piratini também confirmou hoje o nome de Nilvo da Silva para o comando da FEPAM. Ele já havia ocupado o cargo durante o governo Olívio Dutra. Presidentes do Brasil e da Alemanha discutem fortalecimento das relações bilaterais. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O Partido Comunista do Brasil vai permanecer no comando da área ambiental no Rio Grande do Sul. Os novos titulares da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e da FEPAM foram apresentados oficialmente esta tarde no Palácio Piratini. Antes do anúncio oficial, o governador Tarso Genro comentou sobre o relatório das medidas tomadas, enquanto Mari Perusso assumiu a pasta interinamente. Entre as ações estão sindicância na SEMA e FEPAM e a implantação de ouvidoria ambiental e corrigidoria. O novo secretário estadual de Meio Ambiente, Néio Lúcio Pereira, é do PCdoB e foi definido após reunião entre governador e direção do partido. A indicação política sempre é, né, porque a indicação do governador, ela sempre tem um caráter político. Mas nós convencionamos, inclusive em acordo com o próprio PCdoB, que deveria ser um quadro predominantemente de qualidade técnica. Se fosse um quadro político melhor, o novo presidente da FEPAM, ele nunca foi um quadro político, um quadro militante. Ele é predominantemente um quadro técnico. O que vai mais acelerar o processo de licenciamento é esse projeto que nós temos com o Banco Mundial, né, que já vinha sendo tocado e que agora nós vamos dar a ele uma prece especial, né. E é claro que um quadro do porte do Nilvo, né, ele terá muito maior desembaraço para dar andamento, né, a essas modificações institucionais e tecnológicas, inclusive, que ele conhece muito bem. Pereira é médico, atual diretor técnico do grupo hospitalar Conceição e integrante da Força-Tarefa do SUS. Assume na quinta-feira, no lugar do ex-secretário Carlos Nitzberg, preso pela Polícia Federal por participar de irregularidades na concessão de licenças ambientais. Eu vi para assumir a tarefa e não me nego as tarefas que me são dadas. Já tive alguns cargos públicos e vou manter enquanto o governador achar que é o caso de eu permanecer na secretaria. O secretário anunciado também comentou sobre maior celeridade na concessão de licenças ambientais. São quase 30 mil processos que são examinados na fundação, de onde teve problema, a secretaria do meio ambiente não existe nada sobre isso. E teve dois processos com problema. Nós não podemos jogar na vala comum aquele quadro de servidores extremamente qualificados que existe na FEPAM e na SEMA, que hoje estão com uma baixa estima muito grande. Eu acho que o primeiro trabalho que eu vou fazer é resgatar a autoestima dos servidores públicos. E nós precisamos de quadros motivados para que a questão ambiental cumpra seus dois papéis. Propiciar o desenvolvimento e cuidar da vida das pessoas com qualidade. Já o presidente da FEPAM, anunciado Nilvo Luiz Alves da Silva, atua na área ambiental pela Organização das Nações Unidas na Dinamarca e deve assumir daqui 15 dias. O novo presidente da FEPAM é engenheiro químico, mestre em ecologia pela URGS e em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Londres. O grupo hospitalar Conceição anunciou hoje medidas para combater a proliferação de superbactérias. A iniciativa inclui limpeza e descontaminação de leitos. Uma nova área dentro do hospital Conceição foi montada para receber os pacientes que estão internados na unidade de terapia intensiva. Essa nova ala tem 10 leitos e irá receber os pacientes enquanto a UTI é higienizada. A unidade foi dividida em 4 áreas e cada uma delas será esvaziada para a limpeza. Segundo o diretor do hospital, a expectativa é de que o processo completo de higienização das 4 áreas da UTI seja concluído em um mês. Nós preparamos uma quinta área como área de backup, uma área de reserva, vamos chamar assim. Essa área foi preparada e concluída já no sábado e é uma área que tem toda a capacidade de atendimento de pacientes de UTI. Após a conclusão que envolveu intervenções de engenharia, envolveu a higienização da área, a limpeza completa dela, nós passamos então a fazer o bloqueio de novas internações em uma das áreas da UTI e a transferência de todos os pacientes para essa nova área. Após a limpeza, os leitos passam por uma luz especial como essa, que detecta se ainda há bactérias no local. Se o ambiente não foi limpo de forma adequada, ele irá passar por um novo processo completo de higienização. As cirurgias de grande complexidade também estão suspensas. Nesses procedimentos, os pacientes precisam de leitos na UTI. As remarcações devem ser feitas a partir do próximo mês. Para evitar transtornos, foi firmada uma parceria do governo federal com as secretarias de saúde do estado e de Porto Alegre, disponibilizando 15 leitos em UTIs em hospitais da região metropolitana e da capital para receber os pacientes do Conceição. Nós sempre estivemos absolutamente empenhados no controle da infecção neste hospital, nos demais hospitais de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. É um processo que não é, uma situação que não é exclusiva dos nossos hospitais e que a população deve ter a segurança, pode ter a segurança absoluta do comparecimento às nossas unidades, seja emergência, quimioterapia, ambulatórios, e que em todas elas nós também mantivemos e manteremos todos os cuidados necessários. Começou hoje em São Paulo o Encontro Empresarial Brasil e Alemanha 2013. Continuar intensificando o comércio entre os dois países e renovar a troca de informações em diversas áreas são alguns dos objetivos. A repórter Thaís Baldasso está na capital paulista e traz mais informações. Durante o evento, os alemães defenderam a abertura de novos acordos bilaterais para reduzir as barreiras comerciais, diminuir o protecionismo e fortalecer a competitividade. Já os empresários brasileiros identificaram dez pontos que devem ser trabalhados para garantir a competitividade com sustentabilidade. Entre eles estão editação, eficiência do Estado, segurança jurídica, desenvolvimento de mercado e infraestrutura. A intenção é estimular a vinda de novos grupos alemães para o Brasil, especialmente de pequenas e médias empresas, para a troca de tecnologia, inovação e pesquisa. Em 2012, a Alemanha foi o quarto maior parceiro comercial do Brasil e o primeiro da União Europeia. O país representa hoje 17% do PIB industrial brasileiro, um investimento nas 1.600 empresas instaladas aqui que geram 250 mil empregos e em torno de 30 bilhões de euros. Eu queria destacar a importância do acordo de associação entre Mercosul e a União Europeia, ou seja, do acordo comercial entre Mercosul e a União Europeia. E enfatizar que ele será muito importante para ampliar as relações entre o Brasil e a Alemanha. A presença maior e mais dinâmica dos pequenos e médios negócios em investimentos diretos, por meio de parcerias acionárias, joinventures, bem como no intercâmbio comercial, vai abrir oportunidades mútuas e fortalecer a base industrial e tecnológica do nosso país. Dilma também solicitou acesso a todos os documentos da ditadura militar que estejam no país europeu para a Comissão Nacional da Verdade. A atitude foi elogiada pelo presidente alemão Joaquim Gauke, que é um dos defensores da abertura de documentos secretos que revelem a verdade sobre os regimes ditatoriais. Coragem. O Brasil mostrou coragem quando, pela própria força, conseguiu democratizar este país. Coragem. Também é necessária, senhora presidente, para criar uma comissão da verdade para verificar o que aconteceu durante a ditadura militar, coisa que não ocorreu em tudo quanto é lugar. O Brasil mostrou coragem quando abriu a sua economia e, com reformas bastante dificuldades, criou melhores chances de vida para todas as brasileiras e todos os brasileiros. O Encontro Econômico Brasil e Alemanha encerra amanhã. De São Paulo, Thais Baldaço para o Jornal da TVS. Tradicional polo de debates sobre solidariedade internacional desde o Fórum Social Mundial, Porto Alegre sediará na próxima semana o Fórum pela Paz na Colômbia. Mobilizações para a retomada do diálogo entre revolucionários armados e o governo colombiano deverão trazer à capital gaúcha militantes sociais de diversos países. O Fórum foi lançado esta tarde. O conflito social, que já dura mais de meio século na Colômbia, será o tema do evento que acontece de 24 a 26 de maio na Assembleia Legislativa. Hoje temos mais de 9 mil presos políticos na Colômbia. E desses presos políticos que estamos falando, mais do 80% são lideranças sindicais, sociais, defensores de direitos humanos, jornalistas independentes, lideranças estudantes. É a dizer, não foram guerrilheros ou combatientes armados que foram pegues em confronto, achamos que podem contribuir, porque poderia conseguirse a solidariedade da América Latina, o papel que tem o Brasil também a julgar dentro da América Latina. E a partir dali poder discutir. Tem a paz em quanto às necessidades e condições que precisam das organizações sociais e da sociedade civil colombiana. O Fórum, que deverá receber cerca de 2 mil pessoas, tem três eixos fundamentais de discussão. Justiça social, soberania e democracia. Nós estamos entre os três países com mais desigualdade da América Latina. Temos a maior população no mundo de refugiados internos, mais de 5 milhões de japoneses que são deslocados pela violência com motivo do conflito, mas que também suas terras estão sendo utilizadas para grandes projetos de minérios. Então, é a partir dali que achamos que o processo de paz não é só entrega de armas, mas que também é necessário para que não se continue o conflito e surja outra guerrilha que, em verdade, se podam fazer as melhoras necessárias. Que se possa ter garantia democrática de um Estado liberal. Integrantes da FETRAF Sul montaram um acampamento junto à sede do governo do Estado no centro da capital. Eles reivindicam investimentos na produção e na agroindústria familiar, além de uma solução para conflitos com indígenas e quilombolas pela posse da terra. Em torno de 100 pessoas ligadas à Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar das Regiões Sul e Celeiro do Estado estão acampadas em frente ao Palácio Piratini. Os pequenos produtores reivindicam mais políticas públicas voltadas para o setor. Estamos reivindicando 100 milhões de reais para 8.500 famílias, que é para a produção de alimento, produção de alimento orgânico, nesse aspecto. O outro ponto de pauta é a questão da Bolsa Jovem. O governo, no ano passado, ainda publicou no acordo que teria uma Bolsa Jovem de incentivo, aquele jovem do meio rural, para que ele estudar, que está na universidade, ou está na escola técnica, uma Bolsa nesse aspecto. Então, não tivemos mais procedimento nesse sentido. Eles também querem resolução dos conflitos entre indígenas e agricultores, o que envolve 80 municípios e cerca de 30 mil famílias gaúchas. Existem as terras que os agricultores estão em cima e essas terras estão sendo reivindicadas para as comunidades tradicionais. Então, a nossa questão não é que estamos contra a questão das comunidades tradicionais. O problema está em que o governo tome uma posição para os agricultores, aqueles que vão ser atingidos, qual é o rumo que eles vão ter, vão ser reassentados ou indenizados. A previsão é de que os agricultores permaneçam no local até quinta-feira, quando são esperados mil acampados. O destino de mais investimento é explicado por esta integrante do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar. Seria a organização da alimentação ou então da produção dos agricultores, principalmente viabilizando essas questões da agroecologia, e organização então dessa produção para entrega para o PAA, para o PNAE e organizar as agroindústrias familiares, com o objetivo de agregar mais renda, principalmente para que os jovens continuem lá na agricultura. Os integrantes da FETRAF Sul foram recebidos pelo secretário de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do Estado. E Varpa Vã disse que o governo gaúcho está fazendo um levantamento dos recursos estaduais e federais para compor uma proposta a ser apresentada no próximo Plano Safra da Agricultura Familiar. Veja depois do intervalo. Porto Alegre é palco das últimas filmagens da obra de Tabajara Ruas sobre a Revolução Federalista de 1923. Na Semana Nacional da Defensoria Pública, atenção aos internados do Instituto Psiquiátrico Forense, que cometeram delitos por terem problemas mentais. Os defensores da União vão organizar uma série de ações até o dia 17 para resgatar direitos de quem precisa do serviço, inclusive para recuperar a dignidade. Durante toda esta semana, a Defensoria Pública da União fará uma série de mutirões de atendimento à população em todo o país. Hoje foi a vez do Instituto Psiquiátrico Forense receber a equipe de defensores e estagiários de direito da instituição. Nós estamos hoje analisando todos os casos em que não há recebimento de benefício para que a gente possa auxiliar o Instituto na resolução dessas demandas e dar acesso a esses benefícios internos. Hoje são cerca de 400 pessoas vinculadas ao Instituto Psiquiátrico Forense e mais de 50% delas não têm acesso a serviços básicos, como benefícios do INSS, por exemplo. O benefício social que eles têm direito, mas que por alguma questão jurídica eles acabam não recebendo. Hoje a gente tem mais de 200 pacientes sem benefícios. Esse trabalho da Defensoria é muito importante para nós, porque vai resgatar o direito desses sujeitos, desses nossos pacientes, que ficaram por tanto tempo aqui esquecidos. O número de defensores é insuficiente para atender a demanda de pessoas carentes que necessitam de assistência jurídica, junto à União e suas autarquias. No Rio Grande do Sul, existem 23 sedes da Justiça Federal, sendo que só em seis delas, há núcleo da Defensoria Pública da União. Uma realidade bem difícil, nós temos muito trabalho. A carência realmente de defensores é uma problemática para o acesso à justiça do nosso país, tanto a Defensoria Pública da União quanto a Defensoria Pública do Estado. Nós temos sim uma PEC, estamos entrando no Congresso, está em vez de votação para garantir a autonomia da Defensoria Pública, ou seja, criar um órgão que seja autônomo, pelo menos a Defensoria Pública da União, autônomo ao Executivo, que tenha seu orçamento próprio, que possa gerir seus recursos e não estar sempre vinculado à autorização do Ministério do Planejamento, do Ministério da Justiça. O escritor e professor de literatura Altair Martins recebeu hoje no Palácio Piratini o Prêmio Moacir Sclier de 2013. Instituído em 2011, o prêmio fomenta a produção literária gaúcha, incentiva escritores e contribui com o enriquecimento e a qualificação dos acervos das bibliotecas públicas. A cerimônia ocorreu no Palácio Piratini e homenageou o escritor Altair Martins, premiado com o livro de contos Enquanto Água. Publicado em 2011 pela editora Record, o livro vencedor vai ter uma nova edição de 5 mil exemplares, impressos pela Corag e distribuídos gratuitamente na rede estadual de bibliotecas públicas e em pontos de cultura do Rio Grande do Sul. É a consolidação de um prêmio vitorioso e temos que agradecer profundamente nosso governador que instituiu esse prêmio na data do falecimento do Moacir, infelizmente naquela circunstância, ele anunciou o prêmio e os nossos apoiadores principais, que são a Petrobras e o Barre Sul, e a nossa Corag também. Então é uma feliz junção de diversas entidades que lutam em prol da cultura, que significou então a concretização desse segundo prêmio. Teremos já o terceiro, em 2014, na área da poesia. O autor Altair Martins ainda recebeu o valor de 150 mil reais e a editora responsável 30 mil, pela compra dos direitos para distribuir a obra. Acredito muito na devolução das coisas e é o que recebido da iniciativa pública, das bibliotecas públicas, o direito, vamos dizer assim, de ser escritor e de ser um cidadão. É muito legal poder ver meu livro agora sendo devolvido também, na forma de 5 mil exemplares, para as bibliotecas, para os serviços do Estado do Rio Grande do Sul. É de uma extrema felicidade. A comissão julgadora desta edição foi formada por Carlos Nejar, Charles Kieffer, Edson Cruz, Ivana Arruda Leite e Marcelino Freire. Este livro reúne não só a invenção, como também uma grande originalidade e uma forma nova de expressão. Há 90 anos, opositores do então governador Borges de Medeiros, que comandava o Rio Grande do Sul há duas décadas, deflagraram mais uma guerra civil no Estado. A segunda revolução federalista, que vitimou milhares de gaúchos, é o pano de fundo do novo filme de Tabajara Ruas. A parte final de Senhores da Guerra começou a ser filmada em Porto Alegre. O novo longa-metragem de Tabajara Ruas dá continuidade à saga que se iniciou com os Senhores da Guerra, parte 1, Passo das Carretas, atualmente em fase de finalização. Eles serão lançados em sequência no segundo semestre deste ano. É o quinto filme que tem como fundo a história do Rio Grande, e eu acho que a arte não tem um sentido utilitário, mas às vezes as coisas coincidem, eu acho que esse é o momento que coincide. Nós estamos fazendo um filme pelo prazer de fazer um bom filme, mas se ele for útil para a sociedade, for útil para a memória, for útil para a autoestima, for útil para passar nas escolas e nas universidades, a gente fica mais contente aí. Baseado no livro de José Antônio Severo, narra a história verídica dos irmãos Carlos e Júlio Bozano, jovens da elite gaúcha do início do século XX, unidos por profunda amizade, acabam se enfrentando em lados opostos na Guerra Civil de 1924. São irmãos que acabam em exércitos opostos, o Júlio, o Júlio Rafael Bozano, que interpreta o Rafael Cardoso, ele é chimango, e eu faço o Carlos, que é a Maragato. E hoje, especificamente, está sendo contada a história, que é uma história real, que é a morte do Júlio, né? Então, hoje a gente está fazendo aqui na Igreja das Dores, em Porto Alegre, a história do velório, que um fato curioso que aconteceu foi que realmente aconteceu nessa igreja. O meu personagem, o Major Soveral, ele é o mentor intelectual do protagonista, é um militar experiente, um militar muito inteligente, um grande estrategista, e é ele que fica no comando depois do assassinato do Coronel Bozano. Depois de um fim de semana com temperaturas em elevação e chuvoso em algumas regiões, vamos ver como fica o tempo nesta terça-feira. Boa noite, Bruna. Olá, boa noite. A frente fria que está sobre o Rio Grande do Sul segue deixando o tempo instável no estado nesta terça-feira. Chove principalmente na área que vai do centro ao norte do território gaúcho. Nas demais regiões do sul e do oeste, o sol aparece, mas com muitas nuvens. Dia de nebulosidade, chance de chuva na região metropolitana, máxima de 25 graus em Porto Alegre. Céu parcialmente nublado no litoral sul, o dia começa com 13 graus em Pelotas. No norte do estado, tempo chuvoso, faz 22 graus em Passo Fundo. Em Cachoeira do Sul, na região central, ainda pode haver instabilidade, máxima de 25. Já na fronteira oeste, o sol aparece entre nuvens. Os termômetros marcam 27 graus em São Borja. Veja a seguir. O governo federal vai auxiliar financeiramente estudantes de baixa renda, indígenas e quilombolas. O cadastramento das universidades poderá ser feito a partir de hoje. Posteriormente, as próprias instituições informarão aos alunos sobre como ter acesso ao benefício. A notícia foi comemorada por estudantes como Rafael, que ingressou no curso de Direito neste semestre através da cota para afrodescendentes. Como o pai é motorista de ônibus e a mãe é auxiliar de serviços gerais, os recursos para manter os estudos são reduzidos. A lei de cotas, ela não visa só fazer o aluno entrar na universidade, mas ela visa, e tem que cada vez mais reafirmar que o aluno tem que permanecer dentro da universidade, o aluno tem que se formar. E essa bolsa, ela vem para que o aluno ele saia diplomado da universidade, não que ele apenas entre, seja um número lá, um dado de alguma instituição, e depois saia. Uma realidade que também é vivida por José, cotista indígena que com 33 anos acabou de entrar na faculdade. A gente perdeu todos os referenciais econômicos, políticos, a gente não sabe mais assim, porque a gente não está preparado para um mercado de trabalho como hoje em dia se tem. A bolsa será concedida a estudantes que atendam aos critérios da política de cotas, estejam matriculados em cursos com carga horária diária superior a 5 horas, e que a renda per capita familiar não ultrapasse um salário mínimo e meio. Nós já temos uma série de benefícios que são oferecidas a estudantes que precisam. Por exemplo, a moradia estudantil, o auxílio creche, o auxílio à passagem de ônibus, o auxílio ao material escolar, e bolsas diretas. A diferença com relação a esta nova bolsa é que as bolsas diretas oferecidas pela universidade envolvem um vínculo ou de estágio, ou de participação em iniciação científica, enfim, envolvem um envolvimento com a universidade maior. Esta bolsa não, esta que vem diretamente do MEC, ela vai ser paga diretamente ao estudante via cartão, e desde que ele esteja regularmente matriculado num curso de alta carga horária. O valor da bolsa permanência é de 400 reais para aqueles que preencherem os requisitos de baixa renda. Já os indígenas e os quilombolas receberão 900 reais de apoio financeiro, independente do curso. Estão abertas até o dia 20 de maio as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. A taxa é de 35 reais, com isenção para alunos matriculados em escolas da rede pública e participantes com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. As provas acontecem nos dias 26 e 27 de outubro, e a inscrição pode ser feita pelo site do Enem. O para-atleta João Correia conseguiu neste fim de semana bater o recorde da ultramaratona ao percorrer mais de 200 quilômetros em menos de 12 horas numa handbike. Todo o registro será encaminhado ao Guinness Book. O para-atleta João Correia, de 49 anos, fez um trajeto numa handbike de Canoas até Osório e de lá até a usina do gasômetro em Porto Alegre. Nas rodovias, ele foi escoltado pela Polícia Rodoviária Federal. Na capital, o último trajeto foi acompanhado por agentes DPTC. O para-atleta conseguiu fazer o percurso de 204 quilômetros em 11 horas e 45 minutos. É muito cansativo, mas é muito prazeroso. É um trabalho de equipe, todo mundo trabalhou, todo mundo esforçou, a família que apoiou, então é um trabalho a várias mãos. Após um acidente aos 19 anos, João, que já era esportista, precisou se adaptar para continuar no esporte. Premiado em competições no Brasil e exterior, integrou a Seleção Brasileira de Atletismo. Cada prova tem uma emoção diferente, né? Quando eu estive com a Seleção Brasileira, quando eu fui melhor das Américas, mas essa aqui tem uma diferença, porque foi montada uma equipe, que eu sozinho não conseguiria fazer. A gente trabalhou muito pra isso, né? A gente trabalhou num treinamento muito difícil, num treinamento muito longo, e ainda tive, no decorrer do percurso, fazer uma cirurgia de emergência, graças a Deus me recuperei. É uma sensação diferente, é uma outra realidade, sabe? E principalmente quando, pra mim, quando eu comecei, uns 25 anos atrás, não existia o apoio que nem tem hoje. A ultramaratona disputada pelo paratleta que fez o trajeto em uma velocidade média de 17 km por hora, foi acompanhada por um grupo de ciclistas. A nossa preocupação do grupo de ciclistas, que ele chama de Anjos da Guarda, foi dar condições para que ele pudesse trafegar com segurança, junto com o monitoramento das forças de segurança, mas para que ele pudesse ter o máximo rendimento possível com a maior segurança em todo o trajeto. Apesar de ter situações que estavam muito difíceis, o calor, as subidas na freeway, nós continuamos a ter fé que ele ia conseguir e ele não nos decepcionou. O Jornal da TV termina aqui. O Jornal da TV O Jornal da TV O Jornal da TV